Céus e terra e o que está dentro dele, tudo tem que se cumprir, literalmente, o que ele uma vez pensou para nós. O Senhor é grande, o Senhor é Todo-Poderoso, ele cumprirá o seu plano de salvação, assim como ele prometeu. Vamos que possamos caminhar nos seus caminhos para que possamos estar prontos quando ele buscar os seus. Que o Senhor possa nos abençoar, preparar nesta tarde, que ele possa nos levar um passo adiante, esta é a nossa oração. Eu tenho das saudações para serem passadas de dois irmãos de Kovetsi, Kutvan Wafiros e Alen Kanyembo de Kovetsi, todos os irmãos nos saúdam de coração de lá. O que eu quero dizer ainda? Quero saudar o irmão para o seu aniversário de 81 anos. Que ele possa ser abençoado na sua vida ainda adiante. Vamos juntos cantar dois hinos antes de começarmos com a pregação. Então, cantaremos 541, em breve, virá o Senhor. Aleluia. 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 O que Ele prometeu, aleluia, isso acontecerá em nós. Em breve virá o Senhor, aleluia, estejam prontos para estarem em pé diante Dele. Para verem a sua glória, em breve virá o Senhor. Aleluia, com a glória de um rei, seu é o reino, aleluia, poder e majestade. Estejam prontos para verem a sua glória, o que Ele promete, aleluia, isto acontecerá em nós. Em breve virá o Senhor, aleluia, para reger a terra. Estejam prontos para verem a sua glória, o que Ele prometeu. Aleluia, isso acontecerá em nós. Amém. Que isso possa acontecer. Aqui, cantamos novamente no coral. Estejam prontos para estarem em pé diante Dele. Estejam para verem a sua glória, o que Ele promete, aleluia. Isto acontecerá em nós, aleluia. Vamos nos alegrar sobre isso, que por termos tais promessas, vamos com o segundo hino, o hino 633, 633. Nada eu tenho, o que não tenha recebido de graça. Não, não, deixa eu ver. Nada eu tenho, que não tenha recebido livre. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Me gloriar, esteja longe de mim. Eu sou um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça de Deus, provada em mim, seja glorificada com alta voz. Sou um que foi encontrado pela graça. Uma vez, eu era pobre e envolvido nos pecados, tão longe do Deus da graça. Mas Jesus veio e tomou a minha mão. Eu sou um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Um que foi encontrado pela graça de Deus, provada em mim, seja altamente louvada. Eu sou um que foi encontrado pela graça. Jamais foram as minhas lágrimas que fizeram isso. Somente a sua misericórdia consumou tudo. Envenenado pelo pecado, voltado para longe. Agora eu sou um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Provada em mim, seja altamente glorificada. Sou um que foi encontrado pela graça. Deixa-me falar-te com olhos brilhantes. Meu coração transborda de alegria e felicidade. Mais uma vez, eu exclamo em alta voz por todo o país. Sou um que foi encontrado pela graça de Deus. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Provado em mim, seja altamente glorificada. Sou um que foi encontrado pela graça de Deus. Amém. Também nós não podemos dizer pela graça. Nós estamos hoje aqui, pela graça, fomos salvos. Não como está escrito no terceiro versículo. Não as minhas lágrimas que puderam fazer isso alguma vez. Somente a sua misericórdia consumou tudo. Ele foi misericordioso conosco. Ele nos visitou com graça. E Ele nos guiou para cá. Que o seu Espírito possa estar presente hoje, assim como Ele prometeu na sua palavra. Que Ele possa nos abençoar. Que Ele possa nos deixar ir para casa preparados para quando Ele vier nos buscar. Eu peço agora que o irmão Baumgartner nos leia uma palavra de introdução e ore conosco. Amados irmãos, amadas irmãs, seja o louvor e gratidão dado ao Senhor pelo grande privilégio que podemos estar mais uma vez reunidos sobre o eco da sua palavra. Todos vocês que vieram e todos que estão ligados via internet conosco, queremos de todo o coração saudar e desejar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor já está presente, já está no nosso meio. Já fomos abençoados pelos maravilhosos hinos e fortificados. Que graça e misericórdia que nós podemos crer na palavra mensagem que ainda antecede a segunda vinda de Cristo. Que podemos reconhecê-la. Aceitá-la e recebê-la. Que graça. Que graça que nos encontrou, preciosos irmãos e irmãs. Nós agradecemos ao Senhor de todo o coração por tal graça e por tal amor. Nós estamos sempre surpresos pelas grandes coisas que o Senhor fez em nós. estamos aqui reunidos no nome do Senhor para ouvirmos a sua palavra. Nós agradecemos de todo o coração pela mensagem por tudo o que ele fez por nós. Eu desejo antes da oração ler uma palavra de Romanos 8 Eu peço que nos levantemos para isso. Romanos capítulo 8 leremos a partir do versículo 28 a 39 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a estes também chamou e aos que chamou a estes também justificou e aos que justificou a estes também a estes também glorificou o que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes entregou por todos nós como nos não também dará com ele todas as coisas quem quer levantar a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem é que condena pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as postestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor até aqui esta preciosa santa palavra de Deus ninguém e nada pode separar os eleitos do amor de Cristo isto nós lemos aqui e mesmo que caminhemos por altos e baixos nós confiamos aí muito mais ao Senhor que nós sejamos mais enraizados ainda que não sejamos envergonhados nós agradecemos ao Senhor que ele hoje a tarde da riqueza da sua graça nos abençoa e nós chegaremos um pouco mais próximos dele pela graça queremos orar precioso Pai Celestial com corações gratos estamos aqui e olhamos para cima para ti tu que fizeste céus e terra seja profundidade ou altura ou ao potestade que seja estão na condição de nos separarem do amor de Cristo que está em Cristo Jesus nosso Senhor obrigado Senhor que podemos crer na palavra da promessa porque pela graça somos filhos podemos ser filhos da promessa amado Senhor o teu retorno em breve é a nossa única esperança que nós temos ainda tem misericórdia de forma especial hoje de nós lembra-te de nós de acordo com a tua misericórdia ao Senhor tu és tão fiel tu pensas somente bem o bem para nós tu és a nossa ajuda nosso escudo e o nosso castelo tudo o que nos ocupa o que nos abate todas as nossas preocupações angústias e dificuldades e enfermidades queremos hoje nesta tarde trazer diante de ti abençoe e fortifique de forma especial o teu servo fiel e mensageiro e toca-o também de acordo com o seu corpo unja-o poderosamente e toda a congregação com o poder das alturas e abençoe também a tua palavra que nós poderemos ouvir hoje nós te agradecemos que ainda podemos viver no tempo da graça e como hoje à tarde podemos ter acesso ao trono da graça tu és o único verdadeiro Deus a ti somente cabe toda a glória toda a honra toda a gratidão e adoração no santo nome de Jesus amém vamos cantar vem das alturas vem Espírito do Senhor vem das alturas vem Espírito do Senhor faça bramido e mova ó, não permaneças longe traga o seu bramir e o seu mover não permaneças longe fogo divino caia sobre nós tu nos és precioso dom celestial tu nos és precioso dom celestial todos juntos batize das alturas que uma santa chama possa ser vista em nós que uma santa chama possa ser vista em nós amém amém vocês podem sentar-se de todo o coração desejamos as boas-vindas no precioso e santo nome do nosso Senhor todos já foram fundadas boas-vindas a todos também os que estão ligados via internet que Deus pela graça possa abençoar mundialmente e também esse dia e esta reunião possa utilizar que possamos nos aproximar do Senhor possamos estar ligados intimamente ou sermos ligados intimamente com Ele na fé e na fé sermos fortificados hoje temos muitas saudações especiais começando com o doutor Mbier da República do Congo ele está simplesmente dominado daquilo e sobre aquilo que Deus está fazendo no presente também do doutor Chovava do Zimbábue ele também deu um relato poderoso daquilo que Deus pela graça está fazendo então temos o irmão Lutica um doutor também da Austrália um médico da Austrália também envia saudações a todos nós temos todo um número de saudações especiais hoje e desejamos a partir daqui que a conferência em Mali queremos saudar de forma especial eles estão também ouvindo agora há oito anos atrás eu estive lá e desde o tempo Deus fez grandes coisas no país muçulmano milhares chegaram a fé podemos dizer o Senhor fez grandes coisas e o irmão Tati de Bruxelas e o irmão Jorge de Kinshasa estão lá para servirem na palavra estamos ligados com todos que tem ligação encontrar ligação para aquilo que Deus está fazendo no presente uma notícia um pouco triste no Paquistão o homem que organizou as grandes reuniões ele foi aprisionado tem que se justificar diante do juiz que ele numa república islâmica e que ele está fazendo tanta propaganda para o cristianismo e assim por diante nós nos lembraremos dele em oração que Deus conceda a graça e que lá ainda os últimos possam ser chamados para fora somos simplesmente muito gratos a Deus por todas as portas abertas e também hoje cada tradutor seja abençoado nosso irmão Etienne Jinton e todos os irmãos que traduzem em outras línguas especialmente nosso amado irmão Jean Lambert Deus te abençoe de forma especial sim somos gratos de coração gratos e ultimamente vem telefonemas e e-mails como seguirá adiante com Israel com Jerusalém eu anotei passagens bíblicas e eu digo isso como informação eu escrevi ao ministro presidente Benjamin Netanyahu todas as passagens bíblicas do antigo testamento desde Isaías Jeremias Ezequiel Sofonias Zacarias todas as passagens bíblicas eu listei e enviei a ele e vocês todos sabem que na última visita em maio tínhamos tínhamos o conhecer o representante do Knesset que conhecemos pessoalmente ele recebeu a carta e o passou adiante e agora naturalmente os irmãos aqui e lá querem saber como segue adiante deixe-me dizer isso muito claro e abertamente também o irmão Branham ele fez três citações que se referem a Israel ele esteve até no Cairo e já tinha a passagem e ele disse em 30 minutos da minha viagem e o Espírito de Deus o alertou de não ir para lá o tempo ainda não havia chegado e Israel não não serão indivíduos mas sim em Israel a nação inteira chegará a fé e nós todos sabemos Deus tem um plano com a igreja e tem um plano com Israel ele ele finalizará a sua obra concluirá a sua obra com a igreja e também com Israel nossa tarefa é de levar a mensagem a todos os povos e línguas e a tarefa dos dois profetas será que a mensagem seja trazida em Jerusalém primeiramente aos 144 mil e então está escrito que todo Israel reconhecerá ao Senhor e também os povos vizinhos virão e em Jerusalém adorarão vamos deixar tudo com o Senhor especialmente no profeta Zacarias capítulo 9 versículo 10 eu encontrei Israel como fruto novo no deserto na videira e também no capítulo 9 ele ele gerá Israel ele gerá Israel novamente e o trará de volta lá está escrito até após dois dias e ao terceiro dia eles viverão diante da sua face um dia no Senhor é como mil anos e mil anos é como um dia dois mil anos se passaram e o cumprimento está de fato muito muito próximo e somos graças que o Senhor enviou uma fome para ouvir as suas palavras e como também o coral cantou já no primeiro hino pleno evangelho plena salvação foi anunciada cada versículo foi aos nossos corações irmãos e irmãs Deus faz grandes coisas e também na palavra de introdução nós ouvimos cada versículo é uma expressão que tem a ver com o conselho com a história da salvação mundial está ligado a isso o que pode até o ponto o que pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor absolutamente nada tudo o que nos acontece o que nos encontra também lemos em Romanos no capítulo 8 e nós somos de fato gratos também pelos versículos que ele aqueles que ele chamou ele justificou e aqueles que justificou ele para sempre os trouxe ao alvo ele os aperfeiçoou aos olhos de Deus nós já somos inacusáveis pela graça diante do trono estamos e traremos a glória ao Senhor anteriormente o irmão Riesler me disse que desde 1960 1967 quando pela primeira vez vinha a Zurique ele teve parte na proclamação da palavra 52 anos vieram por favor levante o irmão Riesler lá na época era um jovem com papai e com a mãe veio e agora ele olha para 52 anos que se passaram sim nós somos de coração gratos a Deus o Senhor que esta santa e preciosa palavra que nós podemos carregá-la portá-la como último convite como último chamado antes do retorno de Jesus Cristo e o nosso Senhor ele concedeu graça para que a mensagem alcance os confins tem alcançado os confins da terra e agora nós vemos que tudo se cumpre também com Israel de todos os povos e nações reunidos para que o Senhor possa se revelar ao seu povo e vocês todos sabem o que em Romanos 11 está escrito a parte eleita alcançou e como nós ouvimos também o Senhor edifica a sua igreja não uma igreja mas a sua igreja e nós podemos ser a igreja dos primogênitos ele o primogênito entre muitos irmãos ele se tornou igual a nós e deu a sua vida por nós em Marcos 14 está um versículo especial que veio da boca do nosso Senhor este é o meu sangue o sangue da nova aliança que por muitos será derramado para o perdão dos pecados será derramado o meu sangue e então enfatizado o sangue da nova aliança que por muitos será derramado irmãos e irmãs a nova aliança aconteceu também em Mateus 26 esse é o meu sangue o sangue da aliança que por muitos será derramado a nossa proclamação tem que sempre alcançar atingir o alvo a redenção o perdão a graça a salvação tudo nos foi concedido porque fomos predestinados para isso o senhor sabia precisamente quem creria quem não creria quem aceitaria quem não aceitaria e como Paulo em Romanos capítulo 11 como ele explica por sua incredulidade eles foram quebrados e você devido a isso por sua fé está aí Deus teve que quebrar o ramo natural porque não creram e para nos atachar porque nós cremos a incredulidade é o pior que nos pode acontecer incredulidade ligado com a desobediência guia para a perdição a fé é a vitória que venceu o mundo irmãos e irmãs muito poderia ser dito graças seja Deus o Senhor pela graça que nós pessoalmente vivenciamos que de coração podemos crer e tão certo quanto está escrito que a palavra de novo de Jerusalém sairá e o ensinamento do monte de Sião e que o cordeiro de Deus com 144 mil então de acordo com o Apocalipse 14 no monte de Sião são mostrados assim todos sabemos que o derramamento do Espírito Santo no monte de Sião no cenáculo da Santa Ceia que aconteceu lá onde o Senhor festejou a última ceia e os discípulos eles estavam reunidos quantas vezes estivemos neste cenáculo e cantamos o hino que faz parte e perdoem eu normalmente não faço considerações em relação a isso mas na última semana havia um artigo da revista conhecida o chamado da meia noite e lá de fato alguém escreve sobre aquilo que João anunciou eu vos batizo com água para arrependimento o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo e então este homem de fato escreveu que o Espírito está determinado para os crentes e o batismo de fogo virá quando o dia do Senhor virá e o mundo então derreterá em chamas então temos que pegar a cabeça entre as duas mãos e se formos aos atos apóstolos os dois de volta e lhes apareceram línguas como partidas de fogo que acima de cada um deles se pôs após as línguas incendiadas pelo fogo de Deus estavam e purificadas então puderam falar em outras línguas anunciar as grandes obras de Deus e assim agora no fim será irmãos e irmãs que toda a nossa existência seja colocada a serviço de Deus também a nossa língua e nós agradecemos a Deus do Senhor por sua santa e preciosa palavra eu agradeço a Ele especialmente jamais interpretei uma escritura sempre crie de coração de coração crie o que a palavra diz e é simplesmente necessário que nós vamos dar promessa para cumprimento e não proclamemos pensamentos próprios também somos gratos pelo ministério do irmão Branham que Deus pôde utilizar de forma especial para que a palavra que partiu de Jerusalém novamente seja fosse trazida também também não temos outra mensagem a não ser a mensagem original da palavra de Deus a mesma palavra os mesmos ensinamentos tudo como no princípio foi assim também é agora no fim e o Senhor nos concedeu a graça que podemos crer deixe-me ler alguns versículos da carta aos Colossenses simplesmente me tocou muito como na carta aos Colossenses nós estamos aqui para trazer a palavra para edificar para consolar para exortar não para abater mas para dar coragem para em cada situação para que possamos confiar no Senhor em cada situação e saber que Ele fará tudo bem aqui em Colossenses capítulo 1 no versículo 10 está escrito para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus em todos os campos trazer fruto carregar o fruto o Senhor quer frutos não somente dons do Espírito mas frutos do Espírito o fruto cresce os dons e são presente que em nós o fruto do Espírito possa tornar revelado paz alegria tudo o que está escrito dos frutos do Espírito também mais uma vez a palavra de Romanos 8 simplesmente a nossa fé seja ancorada naquilo que Deus prometeu e o que Ele fez é imutável as promessas de Deus permanecem elas não balançam eternamente sangrando Deus Jesus Ele selou aquilo que Ele prometeu na palavra e tudo o que Ele nos prometeu se cumpre sejam sinceros se agora olharmos para Israel lembre-se de volta aquilo que durante o tempo do terceiro reino aconteceu onde se tratou somente de eliminar os judeus se ouvirmos os relatos isto simplesmente nos rasga o coração repetidamente e novamente e então saber houve um dia 14 de maio de 1948 houve um Ben-Gurion que declarou o Estado de Israel irmãos e irmãs após dois mil anos Deus Ele cumpriu promessas de antes dos nossos olhos e se então formos a todas as passagens bíblicas também no novo testamento da figueira aprendam a parábola quando estiver suculento e vier a vida então saberei que o tempo está próximo então em verdade eu vos digo esta geração não passará até que tudo se cumpra e nós somos a geração que pela graça pode vivenciar tudo Deus o Senhor guia o seu povo de Israel Deus o Senhor guia todos os crentes de todos os povos línguas e nações e também nisso podemos ter parte imagine uma vez ambas coisas estão escritas de um lado que o evangelho do reino será pregado por testemunho a todos os povos e então mais uma vez por isso ide a todo mundo e então o testemunho do irmão Branham a mensagem que foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo em todo o mundo e hoje nós podemos verdadeiramente dizer a mensagem a palavra de Deus com todas as promessas alcançou os confins da terra e nós vemos a escritura se cumprir o Senhor chama os seus de todos os povos línguas e nações ele chama os para fora independentemente que em que direção o país vá seja hindu sim há muitas religiões o Senhor chama simplesmente o seu povo de todos os povos e línguas para fora assim como ele havia prometido a Abraão e nós podemos ver ambas coisas e vivenciar de um lado o que acontece com Israel de outro lado o que entre o povo de Deus de acordo com a promessa para esse período o que está acontecendo e nós somos de fato carregadores da última mensagem e como está escrito Deus enviará uma fome para ouvir as suas palavras e até hoje nós não anunciamos nada além do que a santa e preciosa palavra de Deus com todo respeito e com todo temor e aqui está escrito que nós que devemos caminhar dignamente diante de Deus para que o seu comprazer possa descansar sobre nós e então em Colossenses 1 versículo 21 também a voz também que noutro tempo ereis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras mas independentemente como o nosso caminho era o Senhor nos chamou de volta não nos deixou no largo caminho adiante mas teve misericórdia de nós e nos aceitou e nós pudemos segui-lo ainda a passagem de Colossenses 2 Colossenses 2 Vers 2 e 3 Colossenses 2 versículo 2 e 3 para que os seus corações sejam confortados e estejam unidos em amor e para conseguir todas as riquezas da plena certeza do entendimento para reconhecerem o mistério de Deus Cristo simplesmente perfeito introduzidos no mistério de Deus no misterioso plano de salvação de nosso Deus Deus se preocupou por tudo e nenhum ser humano pode se gloriar é tudo um presente do nosso Deus aonde eu estaria hoje se o Senhor não tivesse me aceito onde você estaria hoje onde nós estaríamos há pouco em uma oportunidade encontrei o nosso antigo diretor do coral dos anos 52 53 e 55 no movimento pentecostal livre depois dos tantos anos aconteceu que eu fui chamado em um lugar para oração e esse antigo diretor do coral que agora também 90 anos eu o vi e se eu então penso que o Senhor um pequeno uma pequena multidão cerca de 15 pessoas desse movimento pentecostal livre ele chamou para fora e que de fato em dezembro do ano passado também 60 anos eu posso podemos olhar para trás nos quais Deus nos concedeu graça não para permanecermos lá onde uma vez estávamos e foi o tempo mais abençoado mas então veio um novo dia um novo período onde ouvimos a mensagem aceitamos e a recebemos e todos que aceitaram e receberam saíram os outros permaneceram até hoje permaneceram na doutrina da trindade no batismo da trindade e pensam ainda sim o Senhor virá em breve nós sabemos o Senhor virá em breve até me chamar pelo primeiro nome como na época nos anos 50 mas irmãos e irmãs se eu olho para trás eu somente posso agradecer que Deus concedeu tanta graça passo a passo estar confiado naquilo caminhar junto com aquilo que Deus revelou de não ter resistência a isso mas crer como a Santa Escritura diz e aqui no versículo 3 está ainda escrito o mistério de Deus Cristo no qual no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência Jesus Cristo Jesus Cristo nosso Senhor e Redentor a Ele cabe a honra a gratidão e a adoração de fato por tudo e mais uma vez por tudo então adiante de Colossenses 3 eu simplesmente eu me aprofundei no livro aos Colossenses simplesmente tudo me tocou irmãos e irmãs e aqui em Colossenses 3 está no versículo 12 escrito Revesti-vos pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia de benedade humildade mansidão e longanimidade suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro assim como Cristo vos perdoou assim fazei vós também irmãos e irmãs uma palavra muito muito séria não uma acusação eu havia lido há pouco em Apocalipse 12 Satanás é mostrado como acusador dos irmãos ele é arremessado para baixo com todos que fazem parte dele o acusador o acusador também isso não cabe aqui mas o nosso irmão que foi acusado tão pesadamente como e quando ele foi justificado plenamente diante do juiz do juiz em Düsseldorf e pôde me mostrar o seu diploma de médico que lhe foi devolvido acusação acusação e mais uma vez acusação e então a justificação nada daquilo que havia sido acusado é verdadeiro era verdade o acusador dos irmãos como último será jogado para fora quando a multidão vencedora for levada para cima por favor jamais vos coloquem na posição de um acusador que jamais uma acusação ou difamação saia de vossas bocas quem quer acusar os eleitos quem quem quer vir contra eles Deus o Senhor ele fez tudo bem em Jesus Cristo nosso Senhor e Redentor também isto eu ainda li hoje em João 15 em João 15 assim se tiveres amor um para os outros o amor de Deus o amor de Deus tem que se tornar revelado nenhuma acusação nenhuma culpa perdão reconciliação graça e salvação e então estamos ligados intimamente com o Senhor e uns com os outros então se trata que finalmente e se alguém tem algo para acusar o outro assim como o Senhor vos perdoou assim fazei vós também pleno perdão plena reconciliação plena salvação e então justamente aqui em Colossenses no capítulo 3 se então lermos o registro adiante aqui no versículo 18 todas as mulheres são exortadas no versículo 19 todos os homens são exortados no versículo 20 todos os filhos são exortados no versículo 21 os pais são exortados no versículo 22 são os empregadores são exortados sim nada foi deixado de fora nada foi deixado de fora as mulheres são exortadas os homens são exortados os filhos são exortados cada um recebeu um versículo e então os pais e então os servos os servos digam-me Deus esqueceu de algo? Não tudo foi escrito nós somente precisamos ler e aquilo que foi direcionado a nós temos que aceitar e colocar em prática então vamos diretamente a Colossenses rapidamente a Colossenses capítulo 4 em Colossenses 4 versículo 3 está escrito orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou também preso irmãos e irmãs com bem ter-me passado já em 1953 era um conferencista que era muito chamado de onde teria ficado mas Deus concedeu graça e eu posso carregar todo o próprio que está ligado com a proclamação posso levar sobre mim e agradecer ao Senhor de coração pois assim ele disse se me perseguiram também vos perseguirão se aceitaram a palavra também aceitarão a vossa palavra ele também disse se eu envio alguém e vocês o aceitam então aceitais a mim Deus simplesmente ele se preocupou que se que a sua santa preciosa palavra escrita se tornasse a palavra vida revelada santa palavra e que todos sejam pais ou mães homens ou mulheres filhos quem quer que sejamos que nós nos deixemos tocar pela palavra e simplesmente aqui tem que ser dito mais uma vez o que o irmão Branham também enfatizou Deus não tem netos Deus tem somente filhos também todos os filhos em famílias crentes tem que ter suas vivências de salvação pessoais também aqui vale quem chamar o nome do Senhor este será salvo o que é com aqueles que não chamam o nome do Senhor somente quem reconhece que está perdido chamará o nome do Senhor e a salvação da alma receberá e através disso a vida eterna porque ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna irmãos e irmãs Deus do Senhor é fiel ele cuida que na nossa vida tudo seja ordenado biblicamente mesmo que tenhamos que passar pelas piores perseguições e desprezo e tudo mais vamos falar isso mais uma vez se se tivéssemos ficados no batismo trinitário na doutrina trinitária todo mundo nos deixaria em paz mas porque nós ouvimos o chamado do Senhor e o reconhecemos como lemos juntamente Romanos 1 8 aqueles que ele chamou ele os justificou e aqueles que justificou a estes ele concedeu a glória celestial não queremos estar na segunda ressurreição nós queremos fazer parte da primeira ressurreição no arrebatamento quando o Senhor retornar como noivo retornar para buscar a sua noiva nós queremos estar lá e aqui ainda de Colossenses 4 no versículo 3 mais uma vez orando também juntamente por nós orem por mim orem por nós para que possamos portar a palavra de Deus dignamente e nós que cremos que Deus possa conceder a confirmação pela graça e então ainda de primeiro Tessalonicenses essas palavras maravilhosas primeiro Tessalonicenses capítulo 3 versículo 13 primeiro Tessalonicenses 3 versículo 13 assim que agradecemos a Deus que após tene recebido a palavra de Deus pregada por nós a não recebestes como palavra de homens mas sim como o que de fato é como palavra de Deus amém amém que desde que nos tornamos crente que se torna também eficaz que expressão irmãos e irmãs por favor levam-me a sério primeiro Tessalonicenses 2 13 não é a pregação não é a mensagem de Mão Brânamo de Paula ou minha mas sim ligados com o plano de salvação de Deus para esse período o eterno evangelho original teve que mais uma vez ser pregado a todos os povos para testemunho e Deus ele enviou o seu servo de antemão com a missão direta de trazer a última mensagem e como ele enfatizou frequentemente de volta a palavra de volta a Deus de volta ao princípio graça seja ao Deus vivo vamos falar isto também isto mais uma vez amados irmãos e irmãs assim tão certo quando o povo de Israel foi a Jerusalém ao Monte das Oliveiras onde o Senhor onde o Senhor se revelou a eles tão certamente Deus o Senhor trouxe a igreja ao princípio à origem aquilo que em Jerusalém foi anunciado e então em Samária e o nosso Senhor disse até os confins da terra também isto nós frequentemente mencionamos desde a reforma religiosa Deus concedeu avivamento após avivamento sempre indo mais profundamente dentro da palavra de Deus e então a última coisa a mensagem original divina sobre divindade sobre batismo sobre eleição todos os mistérios de Deus foram proclamados e nós temos a graça para crermos para recebermos e para recebermos revelado por favor aceitem mais uma vez o que Paulo aqui pela graça escreveu que a palavra que nós pregamos a palavra de Deus que não foi recebida como palavra de homem mas sim como aquilo o que o que de fato é o que de fato é como palavra santa de Deus ao nosso Senhor seja a glória e o louvor trazido então aqui ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4 o versículo 16 porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido e com voz de arcanjo tanto quanto a voz do arcanjo ecoar e com a trombeta de Deus descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro todos nós estamos confiados naquilo que está escrito aqui ainda justamente essas três passagens bíblicas a palavra de Deus é preciosa para mim e eu posso como nós lemos ressaltar não é palavra de homem não são interpretações não são explicações mas a santa palavra de Deus como no princípio a partir de Jerusalém foi pregada assim nós podemos passar adiante carregar adiante mais uma vez Colossenses 2 versículo 3 Colossenses 3 Colossenses 2 versículo 13 E quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vós vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas todas as ofensas pela graça pela graça sequer um pecado sequer uma transgressão restou mas plena salvação pleno perdão naquilo no que ele pela graça nos perdoou todas as transgressões o acusador deve seguir adiante ele sequer pode fazer mas o faz mesmo assim rejeitem-no refiram-se a palavra de Deus e digam todas as transgressões já me foram perdoadas em Colossenses 2 versículo 15 e despojando os principados e potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo devemos ler isso mais uma vez e crer de coração que o nosso senhor na cruz do Golgotha ele esmagou a cabeça serpente e nos redimiu plenamente pleno perdão plena salvação pela graça nos concedeu o acusador tem que se apartar vamos ler mais uma vez por favor leiam todos juntos Colossenses 2 versículo 15 e despojando os principados e potestades ele os despojou totalmente os expôs publicamente publicamente e deles triunfou em si mesmo irmãos e irmãs nós podemos cantar maravilhoso Golgotha nosso senhor ele consumou a redenção e ainda no capítulo 3 Colossenses 3 capítulo 3 versículo 1 portanto se fostes ressuscitar juntamente com Cristo buscai as coisas lá de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus não somente sentado mas também entronado e espera até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés ao nosso senhor e redentor seja por tudo a gratidão trazida de coração trazida e eu parto do princípio amados irmãos e irmãs que hoje estamos aqui reunidos especialmente especialmente em Mali que Deus possa vos abençoar lá da riqueza da sua graça possa vos abençoar que Deus possa abençoar em todos os povos línguas e nações que todos o triunfo divino que aconteceu pela ressurreição do nosso senhor se tornou revelado através disso que a morte e o inferno foram vencidos e o nosso senhor ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e assim ele completou consumou a redenção e pôde exclamar eu vivo e vós também vivereis que todos jovens e idosos que estão passando por provações especiais todos sentimos também com todos os jovens que nos seus lugares de trabalho tem angústia as aflições os crentes não cabem nesse mundo sejam os filhos na escola sejam os jovens nos nos cursos de profissionalização e também os pais na vida em geral os crentes não cabem nesse mundo mas graças seja o senhor ele dará a sabedoria necessária para tomarem as decisões corretas no tempo recente eu ouvi muitas aflições de jovens eu trouxe isso ao senhor Deus é fiel ele estará com vocês mantenham-vos firmes no senhor e ele vos concederá sabedoria como vocês devem agir em cada situação e mais uma vez a Deus o senhor seja de coração trazida gratidão que encontramos graça adiante dele aquilo o que ele determinou para esse período que aceitamos na fé e recebemos revelado eu posso dizer é um absoluto nada e ninguém pode nos estremecer nisso porque estamos fundados na palavra e céus e terra passarão mas a santa palavra de Deus permanece eternamente graça seja ao nosso senhor que no nosso tempo traz a sua obra de redenção à conclusão e a sua igreja da palavra a chamou para fora e a está aperfeiçoando como lemos justificação santificação e trouxe ao alvo tudo pela graça aceitem recebam especialmente o que lemos aqui que nós a proclamação da palavra não vimos como mensagem de Brana ou de uma outra pessoa mas sim aquilo que nós proclamamos é a santa palavra de Deus recebam a última mensagem como a santa palavra de Deus e a palavra em tudo cumprirá aquilo para o qual foi enviada especialmente na multidão comprada pelo sangue e pela graça nós vivenciaremos a consumação e no retorno do Senhor o encontraremos pela graça sem mancha sem ruga o encontraremos a ele ao nosso redentor seja gratidão pelo sangue o sangue da nova aliança a ele seja gratidão por sua santa e preciosa palavra a ele seja gratidão pelo Espírito Santo que pela graça nos guia em toda verdade a ele seja gratidão em toda a eternidade aleluia amém vamos levantar para oração talvez alguns irmãos venham para a frente e agradeçam brevemente quem quer vir para agradecer brevemente ao Senhor ou agradeçam onde vocês estão meu Pai nós te agradecemos nos deu nova força na fé amém e nos deixou novamente indirecionar Senhor nos abençoe e acompanha-nos na vida cotidiana e nós queremos como vimos hoje Senhor estamos firmes nas suas promessas porque elas são sim amém e assim aconteça conosco e tudo que nos concedesse o teu amor a tua graça deixa deixa-nos caminhar nos teus caminhos e por isso nós te agradecemos que tu nos ajuda em tudo amém vamos cantar vamos cantar assim como sou assim tem que ser assim como sou assim tem que ser não a minha força somente tu o teu sangue me lava me lava purifica do pecado ó Deus do Cordeiro eu venho eu venho enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas em oração silenciosa perseveramos eu quero perguntar se há pedidos de oração especiais no nosso meio que podemos trazer ao Senhor então elevem brevemente a mão hoje quero pedir que o irmão Andreas Miskis venha para a frente para orar conosco e agradecer ao Senhor nós sabemos nosso amado irmão Helmut Miskis está no Senhor mas nosso irmão Andreas Miskis Deus o Senhor te abençoe Pai Celestial nós te agradecemos por tua graça e fidelidade pelas palavras poderosas que ouvimos hoje tu falastes conosco amado Deus a tua palavra entrou nos nossos corações lá deve abrir e trazer fruto nós somos muito fracos para isso ajuda-nos nisso Senhor nós necessitamos da tua ajuda mais do que antes Senhor nós nos ansiamos de todas as tuas promessas nós somos fracos mas para ti nada é impossível Deus tu és o mesmo ontem hoje eternamente e nós agradecemos que tu não nos esquecesse mas falaste conosco e estarás conosco adiante também todos os pedidos Senhor tu sabes de cada um Senhor nada está oculto diante de ti e nós podemos nos referir ao Gólgata lá tudo aconteceu cada enfermidade foi curada todo o sofrimento foi retirado a ti seja a gratidão e o louvor trazido eu eu nos nos damos todos a ti Senhor não sabemos qual o próximo passo é mas nós confiamos em ti e agradecemos que tu nos ouve tu sejas louvado e glorificado por tu em nome de Jesus amém Jesus é vencedor Jesus é vencedor sobre a morte Jesus é vencedor ele quebra toda aflição Jesus é vencedor eternamente para mim Jesus já preparou a vitória aleluia aleluia fui redimido por seu sangue aleluia aleluia como estou bem aleluia aleluia o Salvador é meu aleluia quão bom é estar salvo Senhor Todo-Poderoso Deus nós ouvimos não ouvimos a tua palavra como palavra de homens mesmo que tenha saído de boca de ser humano sobre a unção do Espírito Santo tenha sido divulgada ou tenha sido escrita é e permanece a santa palavra de Deus e nós te agradecemos por isso que temos respeito temor diante da tua santa palavra e eu te peço amado Senhor que todos nós pais mães homens mulheres filhos e filhas que todos possam levar possamos levar aos nossos corações o que tu na tua palavra e através da tua palavra tenha nos dizer torna de nós filhos de Deus obedientes na fé e na confiança para que possamos caminhar adiante até que passemos do crer para o ver amado Senhor tudo nós confiamos a ti tudo tu cuida sobre nós sobre a tua palavra que nós queremos sobre todas as promessas para cumpri-las em nós e nós te agradecemos oh nós te agradecemos tu fostes mas anteriormente nos deixaste a promessa eu irei vos preparar morada e voltarei para vos levar comigo para que estejais onde eu também estou amado Senhor e nós te agradecemos que tu determinaste assim que a última mensagem o último chamado o último convite alcance até os confins da terra abençoe especialmente em Mali abençoe todos os irmãos todas as irmãs abençoe irmão Tati abençoe irmão Jorge abençoe todos os irmãos que anunciam a tua palavra abençoe todos que estão ligados contigo e também conosco amado Senhor amado Senhor mais uma vez nós te agradecemos por tua graça que nós pessoalmente no dia da salvação vivenciamos e podemos dar testemunho abençoa-nos e esteja conosco no santo nome de Jesus aleluia amém amém vocês podem sentar-se quem fala um hino ainda que podemos cantar número 4 número 4 número 4 foi sugerido lembre-se de mim e de nós em oração se Deus quiser com o irmão Erwin Pacheco em março faria uma viagem para a América do Sul lembre-se de nós em vossas orações e no número 4 eu olho para cima para o céu aonde tu és glorificado em altos corais então se torna saudade grande em mim Senhor coloca-me sobre este chão elevado o meu coração anseia de ti atrai-me Senhor em direção ao céu assim o espírito e a mente estarão são Senhor coloca-me sobre este chão elevado adoração há para o espírito que se arranca do terreno assim eu clamo a toda hora Senhor coloca-me neste chão elevado o meu coração anseia por ti Senhor puxa-me Senhor em direção do céu somente assim o espírito e a mente estarão são Senhor coloca-me sobre este chão elevado esteja silencioso meu coração e adore a obra já está feita para ti no Gógota na nova aliança você foi colocado sobre o chão elevado ó Deus quão salvo posso estar agora eu fui colocado nos lugares celestiais sim espírito e alma estão sarados tu me colocaste sobre o chão elevado desde que entrei neste santuário cada caminho é uma vereda para o céu antes o meu pé estava cansado e ferido agora ele caminha sobre este chão elevado então uma vez no fim da minha caminhada então o céu me será aberto então eu te verei na glória sobre este chão elevado todo o tempo glória e louvor seja o senhor hoje pedimos que o coral que cante mais uma vez o primeiro hino glória e louvor seja o senhor isso é possível venham por favor cantem-nos o hino mais uma vez então pedimos que o irmão Baumgartner ainda ore conosco sim lembre-se de mim e de nós em vossas orações e se Deus quiser até a próxima vez oi 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 Música Jesus traz a sua igreja poderosamente de volta a sua terra O lugar da pureza e da clareza Nos tirando da mistura onde quer que estávamos Glória seja a Deus Nós cantamos novamente Glória seja a Deus Por toda a tua fidelidade Glorifiquem Javé Com tons celestiais Em Sião Com doces cânticos Jesus nos equipa para a santa guerra E nos guia para a vitória Ouçam o alegre cântico Quando nós vamos para a Sião Glória seja a Deus Nós cantamos novamente Glória seja a Deus Por toda a sua fidelidade Glorifiquem a Javé Glória seja a Deus 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 Alegres em Sião Com cânticos doces Jesus ele fica somente uma igreja Glória seja a Deus Pura e santa E destruiu a obra do inimigo Glória seja a Deus Glória seja a Deus Glória seja a Deus Glória seja a Deus Por toda a sua fidelidade Glória seja a Deus Onde lhes espera A felicidade eterna Glória seja a Deus Nós cantamos novamente Glória seja a Deus Por toda a sua fidelidade Glória seja a Deus Glória seja a Deus Glória seja a Deus Glória seja a Deus Com tons celestiais Santos em Sião Com cânticos doces Glória seja a Deus Nós cantamos de novo Glória seja a Deus Por toda a sua fidelidade Glorifiquem a Javé Com tons celestiais Alegres em Sião Com doces cânticos Amém, amém Precioso Pai Celestial De todo o coração Eu te agradeço Pelo teu falar Pelo teu sério falar No dia de hoje Pela bênção poderosa Que nós Hoje nessa tarde Pudemos receber Senhor eu te agradeço Por tua santa e preciosa palavra Pelo maná fresco Divino Que hoje Na vida interior Nos fortificou novamente Senhor eu te agradeço Que tu como luz Viesse ao mundo Tu viesse Para destruir As obras do inimigo Tu és nosso redentor O nosso salvador Nós te agradecemos Tu nos perdoaste tudo Toda a nossa culpa Todas as nossas enfermidades Tu curaste Nós te agradecemos O acusador Não tem mais chance Senhor Nós te agradecemos Nós ouvimos Nós ouvimos Nós consagramos As nossas vidas Novamente a ti Senhor Nós necessitamos Da tua ajuda Da ajuda Mais do que antes Senão não passaremos Mais adiante Ajuda-nos Venha para nos ajudar Nós cremos E confiamos Em ti Adiante Senhor Conceda O querer E o conseguir Também Nas nossas vidas Que nós Sejamos Encontrados No teu Com prazer Senhor Nós te agradecemos Por teu amor Por tua fidelidade Nós somos tão alegres Que podemos ser A tua propriedade Para o tempo E para a eternidade Senhor Conceda a graça Para que o fruto Do espírito Também na nossa vida Possa se tornar Revelada Nós louvamos E glorificamos A ti Senhor Abençoe O nosso amado Irmão Frank Toma-o E a todos nós Nas tuas mãos Abençoadoras E carrega-nos Através disso Com a graça Até a tua vinda E que até a obra A poderosa obra A obra de redenção Nesse tempo Tenha sido concluída Senhor Proteja-nos Também no caminho Para a casa Cubra-nos Com o teu sangue Nós te agradecemos Deixe a tua face Iluminar sobre nós E conceda-nos A tua paz O teu descanso E a tua graça No santo nome de Jesus Amém Vamos cantar mais uma vez Aleluia Seja glorificado Aleluia Seja glorificado Aleluia Aleluia Amém Aleluia Seja glorificado Senhor Senhor Nos abençoe Agora Amém 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 Cada um estenda a mão O próximo Até a próxima vez Amém 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 Música Música